Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não entendendo nada, a malvadora sentou, aí ficou abaixo E nós sonou, não bota, bota, batadinha saliente Chonou, não bota, bota, batadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que batata luta, que batata luta E nós sonou, não bota, batadinha saliente Não bota, bota, batadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que batata luta, que batata saliente Sucesso, Angéria, oi Sou que eu vi a casa Jantou, nunca mais chutei, não Ainda chegou na minha cama com a barra de bandidona Tanto a ideia, coitadona, se apaixona Falou que era peinada, só se envolviu um aluno E aconteceu com ela, tá querendo Ai, eu disse que não, não entendendo nada Vai ficar apaixonado, vai Ela sonou, não bota, bota, batadinha saliente Tô, não bota, bota, batadinha saliente Pé de padrota, bota, bota, batadinha saliente Ai Tanto se guardei de ladinho, botei atrás e na frente Mocabeza 08308308308 Chama, meu! Casa do Bolo para a entrada Só merece o que a mão não se fazia Mãe em cima, só fica feliz Joga a mão na cima Joga a mão na cima Mula, chame o jogo Olhando embora, eu tô com a mão Olhando embora, eu tô com a mão Cadê o Chico? Cadê o Chico? Música Música